O casamento tá chegando. Eu tô levando a Ângela pra ver o local, a nossa festa de casamento. Bom, eu... Carlos, para! Por que você não parou? Nada de bolo pra você. Que isso? Começou a punir a Ângela do nada. O castigo. Não vai ter bolo hoje, não. Não me f*** com o meu bolo. É ali. Tem arame farpado em toda a volta. Portão, tranca assim que você entra. Não tem a menor cara de festa de casamento. Julgando que você já mantém ele em rédeas curtas. Um cenário como se fosse uma prisão até que viria a calhar a Ângela. Como é que não? Sou o Michael e essa é minha doida. Muito prazer. A minha primeira impressão, quando eu vi a Ângela, tem uma diferença de idade. Grande, hein? É. É grande? Sim. Bem grande. É colocar uma altacena e tirar do contexto. Colocar só a fala por cima. Já entenderam já, né? A Ângela Big Edge, na qualquer frase, dá pra tirar do contexto. É grande, hein? Ai, nossa. Ai, meu Deus. É bem grande. Dá pra colocar qualquer outra imagem e já vira mais 18. 60 mesas. 600 pessoas. 600? Quanto custa? Custa 550. Moeda americana. 1.700. Eu não sabia que o Michael queria convidar 600 pessoas. Achei que seria mais barato aqui na Ângela. E eu tive um preconceito sobre isso, inclusive. Quando você paga em dólar, é uma moeda que costuma você ter vantagens no mercado. Pelo menos aqui no Brasil, é quase cinco vezes o valor. Eu achei que ia ser mais tranquilo também. 1.700 dólares aí. Fazer uma festa com a minha família e os amigos, sabe? É sensível. Tem que fazer como os africanos. O que isso quer dizer? Quando fazemos coisa que tem a ver com o evento, sempre fazemos o melhor. É pra isso que serve o evento, né? Sabe quanto custaria o nosso casamento lá? Eu tinha comido e tudo. 3 mil e pouco. Não podemos gastar todo o nosso dinheiro. Porque vamos fazer um casamento nos Estados Unidos quando ele for pra lá. Daí ela tem preocupação mesmo. Se ela vai fazer dois... Legal que o sorriso dele tá sempre assim, ó. Acabou com a semi-aberta, com a linguinha aqui, ó. Me manda uma dessa. Fica assim todo momento. Gostaria de ver as cadeiras. Que é pra fazer um teste do meu traseirão. Gostaria das cadeiras, viu? Essas são os convidados. Somar comida, conhecedor, decoração. Dá uns 8 mil dólares. 40 mil reais pra casar? Eu acho que tá no preço. Dependendo do tamanho da festa. É um festão. É, deve arredondar por uns 50. Olha, eu posso pagar. Quem que casou aí e já fez uma festa considerável? Ostente aí, vai. Preços. 80 mil no Rio de Janeiro, Felipe. Eu gastei 28. Eu e uma Maria Silva. Ai, nossa. 30 em SP. 78. 17 só o buffet. Então tá dentro. Ela tá falando pra 600 pessoas lá. Tá dentro pra c******. Deixa eu falar com ele. 8 mil. Caro demais. Precisamos fazer um festão pra mostrar que temos um relacionamento sério. Pra pessoa que vai analisar o visto, pelo menos isso foi esclarecido em episódios anteriores, você ter uma grande festa é algo plausível, com fotos, então assim. Não é alguma coisa arranjada. Ninguém ia gastar uma bica pra casar de mentirinha. Esse é o raciocínio do Michael e não tá errado. Eu acho que ele foi aconselhado, inclusive, pelo advogado ou advogada, alguma coisa assim. Se não fizermos uma festância, tenho medo que o visto de casado seja negado. Mas o interesse dele é só o green card. Cês já viram. Jogou no ar pra vocês aí. Arruma um pra você. Não sei pra que a gente vai nesse negócio de aconselhamento. Nos Estados Unidos não fazemos isso. Nossa, faz pra c****** em qualquer lugar. Na Nigéria, a lei manda passar por um aconselhamento antes de se casar. Querem saber do que a gente tá se metendo. Bela perda de tempo. É, aqui no Brasil tem aqueles... Foi casar na igreja católica. Curso de preparação de noiva. Eu acho que você tem aulas e tal, né? De como que você vai entrar na igreja. Eu acho que deve ter alguma coisa comportamental também. A gente mesmo se aconselha. Tenta não ficar irritada na presença deles. Não quero que você comece a falar de c******. O que rola entre a gente? Olha a preocupação do Michael. Pior que é exatamente isso que ela fala. Ela só fala nisso. Ela só solta isso pra constranger. Não é possível. Ela é o Big Head. Não é? Certíssimo de se preocupar com isso. Ela vai soltar, provavelmente. Não teria nenhum problema se ele perguntasse da nossa vida secundária. Por exemplo, as algemas que eu trouxe. O aquecedor de tênis. Não. Quê? Mas por que que não pode falar do aquecedor de tênis? Antigamente eu deixava atrás do ferro da geladeira pra aquecer o tênis. Ninguém nunca deixou cueca atrás da geladeira? Só quem é old, hein? Realmente tem um aquecedor aí de tênis, viu? Não sabia. Funciona. Será que é universal ou funciona só no Air Jordan? Tô com dor de barriga. Preciso fazer o dois. C**** logo dentro do carro. Já fiz isso antes. Para de me falar essas coisas nojentas. Não deu pra segurar. Quando foi isso? No dia que você expulsou ele do quarto do hotel. Você lembra? Que ele dormiu no carro. Enfim. Foi graças a você, senhorita Big Edna. Inclusive foi no banco de passageiros. Vou perguntar pro conselho se isso é normal. Se é normal você fazer o dois o tempo todo. Isso é sobre casamento. Não é sobre nossas m**** pessoais. Imagina só se isso fosse relevante. O que o Dudu Camargo ia falar? No automóvel acontece muito disso. Aquela pressão. Se tenha caído no chão. Ia estar solteiro aí. O resto da vida vai ficar solteiro, né? Não casa. Se for realmente um obstáculo, uma barreira. Oi. Eles estão aqui para aconselhamento e entrevista. Eles estão prontos. Tem propósitos alinhados. Precisa atender aos critérios pra licença de casamento. O aquecedor de tênis ajuda quando o casamento esfria. Como a conheceu? Não fez sim. Dei uma solicitação. Começamos a conversar. Por que ela? E o perfil dela? Eu gostei. Viu o seu perfil? Já foi casada? Se divorciou? Sim. Fuxiqueirinha? Seria uma boa pessoa aqui no chat. Que eu sei são tudo fofoqueirinho também. Sabe da vida dos outros. Realmente vejo amor que eu não tive do meu marido. Me divorciei depois de 3 anos. Era nova. 17 anos. Então não foi bem amor. Só cilada. Não era amor. Este é o amor da sua vida? É bom que seja. Constituição recomenda 3 tipos de casamento. Primeiro é um casamento tradicional. O homem pode se casar com mais de uma mulher. Não vamos fazer esse. Quem que casaria no tradicional? O segundo é o casamento islâmico. O homem pode se casar com 4 mulheres. Não. Você foi para o terceiro. Um homem, uma mulher. É com essa que você tem que ficar. Vou fazer uma pesquisa de chat aqui. Qual que vocês considerariam mais? Só para saber se vocês são mais voltados aí para monogamia, poligamia ou churubão. Deixei para vocês votarem. Bota ar, hein? Precisava disso. É, a galera vai no 1x1 mesmo. É isso, pessoal. Grande maioria. Não sei. Às vezes eu solto aqui e me surpreende, né? Se morar separado é o visto ser aprovado. Ele tem permissão para ter amantes? Não, ele não tem. Não é permitido. Satisfaça ele. Se fizer isso, o olhar dele não vai se voltar para fora. Isso porque ele disse, não vai ficar falando da nossa vida pessoal, não. Não fala de Sérgio, não. Daí veio a conselheira. Olha o conselho que ela dá. Faça ele feliz. Ele voltar, a comida tem que estar pronta. A cama tem que estar arrumada. Submissão total. Submissão total. Submissão total. Olha só. Submissão total. Submissão. Olha a cara da Angela. Sim, com certeza, viu? Fala sim, Angela. É conselheira. Como é que não é? Ué. Submissão total. Era isso que você queria? Senão ele vai voltar os olhos para outra mulher. Olha que conselho incabível. Sua mulher no Brasil aqui tinha sido cancelada já. Mas não tem ideia do quanto eu estava irritada. Quando eu estou na Nigéria, eu fico... Mas na minha cabeça eu estava pensando, nem, f***. O Michael sabe que não. O Michael não tem saída, não. Casou com a Angela e pode esquecer do continente inteirinho. Não existe Nigéria, não existe África, nada. Porque tradição não carrega nada. Capaz dela invocar até com a roupa quem vai usar. Precisa entender a minha realidade. Não sou nigeriana. Eu digo com todo respeito. Mas ninguém vai estar acima de mim. É isso. Já entenderam, né, pessoal? Cavalgada só se for invertido. Felicidade que você quer neste casamento. Vem dele. Claro que eu quero fazer o Michael feliz. Vou tratar ele como eu trataria a mim mesma. Nada. Que que eu... Ué? Como assim? Eles são aprovados para o casamento. Obrigado. O que ela falou é tudo m****. Eu escutei tudo que eles disseram. Você sabe que não é assim que vai funcionar. Eu sei. Então tá. Falseira ela, viu? Falseirinha. Concordou só pra fazer bonitinho na frente das câmeras. Ela não quer isso, não. Vamos nos encontrar com a minha tia Lídia. Você está animada? Sim e não. Porque a minha família não tá aqui. Porque a minha mãe não tá nada. É. Tá muito doente. Mãe da senhorita. A Big Edna está acamada faz muito tempo. Ia cancelar, mas a mamãe me falou que vai e traz o Michael pra casa. Que amor. Ela aprovou? Sim. Muito bonito da parte dela. Vocês dois foram ao aconselhamento como foi. Fala o Big Edna. Fala que você tem que ser submissa a ele. Você satisfazer ele e cozinhar pra ele. Foi isso que a conselheira falou. E foi mesmo. Acredite se quiser. Querem que eu seja submissa. Mas na América fazemos os mesmos trabalhos que os homens. Então somos iguais. Na Nigéria. Mesmo que você tenha o mesmo trabalho. Ainda assim o marido é o chefe. Que bom que vamos morar na América. Olha o recadinho que deixou. O Michael ele apanha pra qualquer lado que ele olhar. O que a Big Edna quis dizer é que sozinhos Michael se mostra uma pessoa que está de acordo com o que ela fala. Agora longe quando ela está na frente da tia. Ele simplesmente muda o discurso e fala. Olha só. É mesmo. Viu? Você tem que ser submissa. Viu? Amor. E aí vai. Claro que eu vou impor respeito. Minha cultura vai ser seguida. Não me importa com a roupa africana. Um pouco isso. Parte da comida. A submissão. Mas. Não vou ser submissa. A melhor coisa seria a Angela mudar. Aí formaria um belo casal. Isso. Isso. Claro. Como é que não? Você acha que vai morar comigo e eu vou fazer reverências a você? No início eu falei pra ele como eu sou. Falei toda a verdade. Ela está com dois malbocos agora no sutiã e um isqueiro. Quantos malbocos cabem no decote da senhorita Angela? Precisa respeitar a própria culpa. E vocês respeitaram a minha. E agora é tarde. Não levanta a voz pra mim. Acalma. Acalma você. A Lídia está vendo o outro lado da Angela. Eu não queria que ela visse. Como assim o outro lado? Todos os lados da Angela são esse. Ela brutona, cheia de razão e o sepianinho. Que lado que você não queria que ela visse? Permitir que uma mulher controle sua vida? Tudo porque quer se casar com uma mulher branca? Relacionamento vai ser meio a meio. Ela quer ser a chefe. A que está se comportando dessa forma? Quando ela chegar nos Estados Unidos acha que vai mudar? Com certeza vai. Como é que não? É um doce de pessoa. Vai ficar muito bem. Vou o que? Mudar. Não vou. Contou duas histórias diferentes. Não estou mentindo. Disse que vai ser meio a meio. E eu disse que pra ele esposa deve ser submissa. O que ele quer é ser então o chefe da família. A Angela fala que é 50-50 que é igualdade. Mas a gente sabe que isso daí cai por terra. Ao contrário da Angela, pelo menos o Michael deixa claro as intenções. A Angela age conforme a atitude dela. E ela contradiz o que ela diz. Ela jamais vai dar voz pro Michael falar alguma coisa. Vocês viram que desde o começo não tem 50-50%. É ela e pronto. Gosto de você. Mas com esse tipo de atitude, não estou segura sobre o casamento de vocês. Pra mim chega. Precisa pensar se você vai fazer o que eles querem ou o que eu e você temos feito há três anos. Parei com essa conversa. Você apanhando e eu mandando, Michael. Ou é isso ou é isso. A gente tem feito isso faz três anos. O time que está ganhando não se mexe. Até mais. Vou pra casa. O que vai acontecer quando você chegar lá? Não é submissa. Dona demais. O trata como uma criança. Quando ele estiver lá, não vai ter ninguém pra desabafar. Eu amo demais a Angela. Eu sei. Não permita que essa mulher mande. Se imponha. Que é f***, né? É um cabo de guerra onde não tem 50-50 mesmo. Ele, o 50-50, seria uma vitória se ele conseguisse. Ele dominando, isso não vai acontecer nunca. Tadinho. Ele está com os 10% ali faz muito tempo já. Não vai rolar. O casamento está cancelado. Olha ela com cigarro falando não vai rolar até hoje. Os sinais de alerta existiam desde o início. Ela tipo me chamou de d***. Porque é exatamente isso que eu serei se ficar nesse relacionamento. Vocês acham que a Angela luta por igualdade no relacionamento? Ou pra que ela continue mandando? Aliás, ela realmente está mandando ou é só impressão minha? Ainda quer se casar com essa mulher? Trata você como se fosse criança. Acha que vai aguentar isso? Estou com ela há 3 anos. Eu sempre te dei conta. Eu sou o Tim Angela. Ela tem mais é que mandar mesmo. Ela banca tudo sozinha a anos. O cara não tem 50 centavos nem pra pôr crédito no telefone. Pra falar com ela pela internet. Não colaborou em nada no visto dele mesmo. Só está aí ganhando tudo de mão beijada. Vou falar pra você que o seu discurso é perigoso. Deixa eu inverter o papel pra você ver se fica bom. Vou falar uma coisa pra você. Eu sou o Tim Michael. Ele tem mais é que mandar mesmo. Ele banca tudo sozinho há anos. Ela não tem 50 centavos nem pra pôr crédito no telefone pra falar com ele pela internet. Não colaborou em nada no visto dela mesmo. Só está aí ganhando tudo de mão beijada. É pesado. É pesado. É por isso que você não pode tomar partido. Não dá. Não dá. Mas enfim. Ela de fato parece ser mais sensata e está fazendo de tudo pro Michael ir pros Estados Unidos da América. Isso é um ponto. Parece que o interesse dele tá gritando mais do que o dela. Eu acho que ele deve respeito assim como ela deve respeito a ele. Pra um ser submisso ao outro. Não. Eu acho que cumplicidade. Nada do que ela fizer vai me surpreender agora. Consigo lidar com ela. Tomara que sim. Muito obrigado. Não tem de quê. O que você tá falando, Acaboni? Quem manda na tua casa é a tua mulher. É verdade. É verdade. Mas eu não tô reclamando. Neste canto aqui mando eu. Quando ela deixa eu sentar aqui. Eu esperava ter esse tipo de conversa. Esse tipo de problema agora. Tô sentindo que eu vou ter que escolher a Ângela ou a minha família. Ele já escolheu a Ângela. Só o fato dele ir pros Estados Unidos da América. Ficar milhares de quilômetros de distância da família. Já é uma escolha. Não sei porque que ele coloca então a prioridade. Não. Eu vou fazer culturalmente o que a minha família quer. Sendo que eles vão ficar milhares de quilômetros de distância. Não vai conviver com ele. E não vai ver o que tá acontecendo. Não faz nem sentido isso. Mais uma vez. Fazendo uma narrativa que não precisa. Se estivesse morando na mesma casa. Daí sim. Teria conflito de interesse. Mas não tem. Ângela. Acabou. Quando o Michael ficou com a tia no restaurante. Eu percebi. Ou ele mentiu pra mim. Tá mentindo pra família. Ela não tem nada a ver com isso. Os dois não combinam. Eles não combinam por N, N, N motivos. Que a mais gritante é a cultura diferente. Ela não leva desaforo pra casa. E ele simplesmente não consegue desapegar. Do que ele tem na cabeça. Por que você não se impôs? Eu falei depois. Eu falei agora. Te peguei dizendo que eu ia mudar. Ah, p***. Eu sou quem eu sou. É pegar ou largar? Tranquilinha, né? Coisa boa. Discussão saudável. Você pode se acalmar. Eu vou gritar se eu quiser. Você pode mentir com essa sua voz calma. O rei da casa e a mulher submissa. Imagina o vizinho vendo a Ângela fazer isso daí. Vão entrar com o facão aí e achar que ela endoidou. Fala, o que é isso? Gritando com o noivo. Desse jeito. Posso ficar chateado e falar alto. Porque a minha cultura é essa. Nossa senhora. A cultura dela quer falar alto com os outros. É mesmo. Para que é. Como é que não? Não me sento aqui e finjo que eu sou uma coisa que eu não sou. Eu nunca fiz isso na vida. Isso eu concordo com a Big Ed. Ela sempre disse que ia mandar em tudo. E sempre mandou mesmo. Autêntica. Sempre enfatizou que gosta de coisa também. E é isso. Talvez não. Agora o Michael não. Fica falando de cultura africana. E está indo para os Estados Unidos. Se casando com uma mulher. Que tem uma cultura totalmente diferente do dele. E mesmo assim está indo. E está falando de amor. Tá bom. Não me defendeu nem uma vez. Então disse não. Ela não vai ser submissa. Vai ser meio a meio. Não fez isso. Não quero me casar com alguém assim. Não. Nem eu sei que é meio a meio, Angela. Engana que eu gosto. Ele se impor para conseguir aí. Ter pelo menos a mesma voz que ela. Seria mínimo. Ele só apanha quieto. Se impor não é ele levantar a mão. Ou ir para cima dela. Se impor é. Colocar a opinião dele válida. Num relacionamento onde ele não tem voz. É isso. Some daqui. Vai para a casa da mamãe. Não fala assim. Ela falou submissa. Ela quis dizer que. Não quero saber. Ponto final. Eu e você saber. Não quero saber. Nós dois. É assim que vai. Ah que insuportável. Meu Deus. Me ajuda. Parece que dois irmãos. Menores discutindo aí. Um gritando. Não quer saber. Nossa. Descontrolados. Não. Eu não sei quem é você. Não sei quem é você. Não sei quem é você. Eu não sei quem é você. Chega com a c**** da mão perto do meu rosto. Olha o que você está fazendo. Senão eu vou enviar a mão na sua cara. Tem que abaixar a mão. Me obriga. Abaixa essa mão. Me obriga. Vai se f***. Não é uma situação de conflito. Situação pacífica. De amor. Agora a senhorita Angela tenta pegar o Maiko. Que ela gosta muito disso. Sai chateada porque não teve c**** essa noite. Joga suas roupas fora e diz. Hoje não Maiko. Hoje não. Bom. Acho que já provei um ponto aqui. Onde você está indo? Tenho muito com o que me preocupar em casa para ficar aqui babando o ovo da sua família. Quando você vacila eu não tenho que me abaixar. Quando erra eu não tenho que preparar uma comidinha para você. Profundo isso que ela falou hein. Vamos seguir. A quem você pensa que eu sou? Eu sou americana. Nossa agora coringou muito. Vai o Donald Optimus Prime. O que tem a ver se você é americana? Acho que ela quis dizer que não é numa cultura africana que ela está. Mas enfim parecia só soberba. O que te faz pensar que você é Deus só porque é homem? Esse f*** grandão. Vamos resolver isso. E houve um mal entendido. Daí não é mal entendido Maiko. Daí o apocalipse no relacionamento. Você é o dinossauro e a Ângela é o meteoro. É isso que foi essa cena.